Lido por Antônio Sérgio Greu Cleópatra, canto de um escravo, Madame Emile de Girardin Filha pálida da noite, nome feroz de inclemência, sem culto nem reverência, nem crentes e nem altar, a cujos pés descarnados a teus negros pés o a morte, só enjeitados da sorte, ousam frios implorar. Toma tua foice aguda, arma dos teus furores, venha o croado de flores da vida entregar-te a flor. É um feliz que te implora na madrugada da vida, uma cabeça perdida e perdida por amor. Era rainha e formosa, sobre cem povos reinava, e tinha uma turba escrava dos mais poderosos reis. Eu era apenas um servo, mas amava-a tanto, tanto, que nem tinha um desencanto nos seus desprezos cruéis. Sem falar-lhe, nem ouvi-la, vivia distante dela, só me vingava em segui-la. Para o poder contemplar, era uma sombra calada, que oculta força levava, e no caminho aguardava para saudá-la e passar. Um dia veio ela às fontes, ver os trabalhos. Não pude, fraqueou minha virtude, caí-lhe tremendo aos pés. Todo o amor que me devora, ó Vênus, o íntimo peito, falou naquele respeito, falou naquela mudez. Só lhe conquistam amores, o herói, o bravo, o triunfante, e que coroa radiante tinha eu para oferecer? Disse uma palavra apenas, que o mundo inteiro continha. Sou um escravo, rainha. Amo-te e quero morrer. E a nova Ísis, que o Egito adora, curvo e humilhado, o pobre servo curvado, olhou o lângu da sorrir. Vi Cleópatra, a rainha, tremer pálida em meu seio. Morte, foi-se meu receio. Aqui estou, pode-se ir. Vem que as glórias insensatas das convulsões mais lascivas, as fantasias mais vivas de mais febre e mais ardor, toda a ardente ebriedade dos teus reais pensamentos, tudo gozei uns momentos na minha noite de amor. Pronto estou para a jornada da estância escura e escondida, o sangue, o futuro, a vida. Dou-te, ó morte, e vou morrer uma graça única. Peço, como última esperança, não me apagues a lembrança do amor que me fez viver. Beleza completa e rara, deram-lhe os numes amigos. Escolhe dos teus castigos o que infundir mais terror. Mas por ela, só por ela, seja o meu padecimento e tem um intenso tormento na intensidade do amor. Deixe alimentar teus corvos em minhas carnes rasgadas. Venham rochas despenhadas sobre o meu corpo rolar. Mas não me tires do lábios aquele nome adorado. E ao meu olhar encantado, deixe essa imagem ficar. Posso sofrer os teus golpes sem murmurar da sentença. A minha aventura é imensa, e fui em ti que eu a achei. Mas não me apagues na fronte os sucos quentes e vivos daqueles beijos lascivos que já me fizeram rei. www.poeteiro.com